Para além das várias atrações que fazem as delícias de quem por ali passa, a cidade natal em Macedo de Cavaleiros tem também um mercado de natal onde se pode encontrar o que de bom se faz na região. Produtos regionais que vão desde as hortaliças ao pão e às compotas e ainda o artesanato fazem parte desta mostra. Trouxe pão, trouxe económicos, compotas, licores, figos, azeitonas. Mas o que é que as pessoas mais procuram? Pão, principalmente. Pão caseiro. O que é que trouxe para este mercado de natal? Mais a base de presépios e coisas relacionadas com natal. Quanto é que demoram estes presépios a ser feitos? Quanto o teu? É conforme, mas demoram um bocadinho. Uma noite faz-se dois, três. Vai saindo, vai saindo alguma coisinha. A associação CERCIMAC, responsável pela organização da cidade natal em parceria com o município macedense, também marcou presença neste mercado de natal. Está aqui a representar a CERCIMAC. O que é que trouxeram para este mercadinho? Ah, trouxemos bombons para apoiarem as crianças. E foi de natal, as reis de natal. Receitas das vendas revertem para quê? Para ajudar a pessoa a seguir sem frente. E como é que está a correr? Está a correr bem. O natal está aí à porta e no mercado de Macedo de Cavaleiros pode encontrar boa gastronomia e várias sugestões para presentes originais. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri